O mar é uma gota Com o parado ao pranto meu Fique cedo Quando o nosso amor te espera Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste Que, Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Com o parado ao pranto meu Fique cedo Quando o nosso amor te espera Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E, Madalena E, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste O que é meu não se divide Ô, Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh, Madalena Oh, Madalena Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena Oh, Madalena É muito legal, muitíssimo, muito legal.